Olá, gente! Meio dia 16, uma excelente tarde pra você. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje já é quinta-feira e, olha, quero falar de um assunto sério, de uma, vamos dizer, uma infestação que está tendo aqui na nossa região, que são os escorpiões. Olha, muita gente já foi picada. Em Arasatuba os índices subiram, daqui a pouco eu vou mostrar pra você. E eles são pequenininhos, eles se escondem em vários lugares. E o principal, gente, eles são venenosos, muito venenosos. Eu estou falando do escorpião, como eu te falei, e olha, de todas, mais de 1.500 espécies de escorpiões no mundo. São muitas, né? Mas apenas 20 delas são venenosas. Aqui no Brasil, somente os escorpiões com a cor amarela são os venenosos. E, portanto, é preciso a gente ter cuidado, muito cuidado, principalmente com as crianças e com os idosos. As picadas do escorpião, elas são muito dolorosas, mas a grande maioria é inofensiva. Mas a gente tem que tomar cuidado mesmo, gente. Ó, já tem um aqui no estúdio. Daqui a pouco eu vou mostrar pra você, vou tirar desse potinho aí, ó, pra mostrar exatamente qual é o escorpião que a gente tem que tomar cuidado, tá? Se você já conhece muito bem, se você não conhece, vai conhecer junto comigo hoje, tá? Algumas espécies podem ter a picada fatal, exatamente isso, fatal. Você tem que correr imediatamente pro hospital, principalmente, como eu falei, com criança e com idoso. Então, a gente vai te mostrar hoje onde é que ele dorme, onde é que ele esconde, o que que a gente tem que fazer pra se prevenir, tá? E outra coisa, um dos locais que os escorpiões gostam também de se esconder são nos sapatos. Sabe aquela bota que você tem jogada lá no fundo do seu quintal, que você usa só pra quando você vai cortar grama? Ou quando você vai lá pra sua horta, aquela bota que ficou escondida? Ou então aqui, né, em Rio Preto, que faz esse calorão e você tem lá uma caixa guardada só de bota, que você usa só de vez em quando, ou então aqueles sapatos que estão bagunçados, que você não sabe como é que você vai guardar, o escorpião pode ir lá sim. Sabe por quê? Porque é escuro e porque é quentinho. Então, ele vai lá. E, gente, é o maior perigo. Tem índice, sim, de pessoas que já foram picadas porque encontraram escorpião no sapato. Então, a gente vai te dar dica hoje também de como organizar o seu sapato, de como otimizar o espaço na sua casa. Então, vamos lá, vamos começar hoje o SBT e você informando todas as famílias pra que a gente diminua esses casos, né, gente? A gente tem que ficar, ó, ligadinho e conhecer de perto o nosso inimigo, né? Antes, quero falar de saúde cap com você, que tá bom demais essa semana. Você mora aqui em São José do Rio Preto e região? Então, conheça os prêmios junto comigo, ó. O primeiro prêmio, 5 mil reais, o segundo prêmio, 10 mil reais, o terceiro prêmio, 15 mil reais. E no quarto prêmio, 150 mil reais. Tem os giros da sorte também, que continuam. São 10 chances de você ganhar 10 mil reais. Não, desculpa, 10 chances de você ganhar mil reais pra cada ganhador. E comprando esse certificado aqui, olha, que é de contribuição, ele custa só 10 reais. Você concorre a tudo isso que eu te falei e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Bacana, né? O sorteio acontece dia 1º, ao vivasso, aqui no SBT Interior. Então, vai lá e concorra a tudo isso que ainda dá tempo. Agora, um monte de gente tá falando, mira, eu quero uma caneca. Eu comecei essa super promoção na terça-feira. E hoje tem mais. Olha ela aqui comigo, ó. A caneca da caricatura. Essa daqui sou eu. Sem ruguinhas, sem cabelo branco, porque é uma caricatura, né? Mas olha o meu sorrisão aí, tô lindona, não tô? E que tal você, assim, ó. Quer ganhar uma? Fácil. Molezinha, molezinha, apresentando o SBT e você. Então, é o seguinte. Fica ligado no programa todo. Fica ligado, hein? Vai ser assim hoje, ó. Brincadeira. Já começou. Quando você escutar esse barulho aqui, ó. Tá escutando? Quando você ouvir esse barulho aqui, vai aparecer aqui embaixo no GC, tá? O GC são essas letrinhas que estão aqui embaixo, tá? Quando aparecer aqui embaixo a palavra mágica, você corre e anota. São três. Uma em cada bloco. No primeiro bloco vai aparecer uma em qualquer momento do programa. No segundo bloco vai aparecer a segunda, no terceiro bloco vai aparecer a terceira. As três palavras vão formar uma frase. Essa frase eu vou perguntar pra você no terceiro bloco. E aí você vai mandar um WhatsApp pra gente nesse número que tá aqui embaixo. Combinado? Entendeu? Três palavras. Primeiro, segundo e terceiro bloco vão formar uma frase. Terceiro bloco você vai mandar pra cá. As duas primeiras pessoas que mandarem o nome completo, a cidade e a frase vão ganhar. Receber aí na sua casa uma caneca com a sua caricatura. Combinado? Então, já tá aí, hein? Já tá valendo. A partir de agora, daqui a pouquinho vai aparecer aqui embaixo a palavra mágica. Então vai lá, pega papel e caneta pra você anotar direitinho. Tá bom? Bom, vamos falar do escorpião. Gente, é, o negócio é sério. Vamos dar uma olhada nos números das picadas de escorpiões aqui na nossa região. Ó, a gente fez um gráfico bacana, pra você ter uma ideia. A gente pegou três cidades aqui, mas a gente já recebeu, inclusive, um telespectador dizendo agora que ele encontrou três na casa dele. Daqui a pouco a produção me relembra aqui qual foi a cidade. Ó, Rinópolis. Rinópolis. Ele me mandou aqui agora há pouco. Mandou até a foto do escorpião. Ele achou três na casa dele. Então me fala aí, você na sua cidade. Você já achou escorpião aí na sua cidade? Já achou dentro da sua casa escorpião? Manda pra gente aqui, porque daqui a pouco eu vou passar os telefones de onde você tem que entrar em contato. E na sua cidade também tem. Você aí de Rinópolis que mandou, você tem que falar com a vigilância sanitária da sua cidade, tá? Porque não é assim normal ficar encontrando escorpião dentro de casa, viu? Vamos lá, ó. Laranjinha é São José do Rio Preto, tá? Em 2016, 281 casos de picada. E em 2017, 241 casos de picada. Diminuiu o índice aqui em São José do Rio Preto. De 281 casos pra 241 casos. Então, 41 casos a menos. Lembrando, né, gente, que 2016 a gente teve um ano inteiro já, né? E 2017 a gente ainda não finalizou o ano. Mas se Deus quiser, a gente não vai bater a mesma quantidade, né? Arassatuba em Amarelinho. Em 2016, tivemos 242 casos de picadas de escorpiões. E em 2017, 259. Ou seja, nós não acabamos o ano e em Arassatuba já superamos o número de picadas. Infelizmente, em Arassatuba. Inclusive, foi comprovado já em Arassatuba a morte de uma criança, né? Infelizmente. Bom, em Presidente Prudente, 123 casos em 2016. E em 2017, 118 casos. Um pouquinho menos, mas tá ali, né? E se a gente for ver... Ah, é pouco caso, Mira. Pouco caso, coisa nenhuma, né, gente? Imagina 100 picadas, 260 picadas, 241 picadas. É muita gente sendo picada, né? É muito escorpião aí fazendo gente sofrer. Picada dolorida e fora o susto, né? Porque como a gente vai conversar daqui a pouco, realmente muitas picadas, elas são fatais. Mas picou, você tem que correr pro hospital. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Eu gostaria de chamar, por gentileza, o Abner Alves. Ele é gerente da Vigilância Ambiental. Tudo bom, Abner? Um beijo aqui. Seja muito bem-vindo, viu? O que que tá acontecendo, Abner? O que que esse bichinho petulante tá fazendo aqui na nossa região? Por que que isso tá acontecendo? E aí, o que a gente tem que fazer, né? Bom, a situação é que esse animal, ele é considerado uma praga urbana, ele tiver essas características da espécie, o possibilita com que ele colonize esse ambiente urbano, encontrando locais onde ele pode proliferar, situações que favorecem aí a sua alimentação. E isso tem garantido um sucesso muito grande, principalmente para o escorpião amarelo, o Titus Ferrolatos, que é o nosso personagem que eu trouxe aí pra mostrar daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai mostrar essa coisa feia. Eu nunca tinha visto, sabia? O escorpião assim. De pertinho, assim. Então, graças a Deus, né? Graças a Deus que eu nunca vi, né? Bom, mas antes, vamos dar uma olhada. Quais são os tipos de escorpião que existem? Porque, às vezes, a gente fala, mas será que é um só que tá picando? Será que é um só que tem aqui? Vamos ver aqui no nosso telão, olha. Esse primeiro aqui, né? É o que você tá falando. É o nosso escorpião amarelo. Escorpião amarelo, né? O Titus Ferrolatos. No caso aí, é um escorpião, ele é venenoso, ok? Ele é potencialmente letal, a sua picada é muito dolorida. E é aquela atenção especial com crianças, idosos e animais domésticos de pequeno porte, né? É esse que tá fazendo esse estrago na nossa região. É esse aqui que a gente tem que ficar esperto. É, ele tem se proliferado de cidade em cidade, aumentado enormemente a sua população. E aonde ele chega, ele é um animal muito adaptado. E é um predador voraz. E ele, inclusive, ele consegue expulsar daquele local outras espécies de escorpiões. Então, ele tem dominado mesmo essas localidades, esse ambiente urbano, né? Esse, então, é o venenoso. Isso. No Brasil, é considerado o pior escorpião, é o mais venenoso. E é aqui? Se puder pôr em tela cheia, por gentileza, quem não conhece... Sim, o ferrão. O ferrão dele é essa pontinha de cima que você tá vendo aí. É aqui que ele pica, é isso? É através, exatamente, desse ferrão que ele inocula o veneno, né? É um animal, assim, ele não é agressivo, ele vai usar do seu veneno somente pra procurar o alimento ou pra se defender quando ele é, quando ele se sente em perigo. Então, quando ele tem o seu corpo pressionado, e é nesse momento que acontecem os acidentes, né? Que a pessoa vai calçar um sapato, uma roupa, uma luva, e aí aperta esse animal e ele vai se defender inoculando o veneno, né? Vamos conhecer mais tipos de escorpiões. Esse daí é o negro. Tem desse aqui na nossa região? Na nossa região, não. É um escorpião importante, né? É um animal muito bonito, na verdade. Bonito? Mas ele não ocorre, na verdade, na nossa região, né? Mas é, sim, também um animal de grande importância aí pra saúde, porque ele também é venenoso, né? Mas fiquem tranquilos, porque ele não ocorre na nossa região. Muito bem. Mais um tipo de escorpião? Escorpião do deserto. Escorpião do deserto, bonito também, né? Também muito bonito, um animal imponente, né? Ele tem aqui as suas pinças, né? Bem robustas, mas ele também não é um animal que ocorre na nossa região, apesar da sua coloração. As pessoas falam, ah, amarelo e tal, mas não é o escorpião amarelo, o titio serrulatos, que é o que tem ocorrido na maior parte aí do Brasil. Esse também é venenoso? Sim, também é. Uhum, ok, pode passar mais um? Esse aí? Bom, este animal também não ocorre no Brasil, tá? Mais uma vez aí, é um animal potencialmente venenoso também, entretanto, ele não ocorre no Brasil, ok? É um animal muito, sim, de um grande porte até grande, você percebe aí, um animal de 12 centímetros, né? Um escorpião bem grande mesmo. Que bom que não tem aqui. Ok, e esse? Bom, bonito, né? Uma coloração bem viva, né? Laranja, marrom, mas também não ocorre. Apesar de que as pessoas, como você bem disse, ah, eu nunca vi de pertinho. O escorpião amarelo, ele tem, na verdade, ele não é tão amarelo como se pensa, ele tem uma cor, um marrom mais clarinho. E você vai visualizar essa diferença desse animal para o que a gente trouxe para ser mostrado, né? Muito bem, então vamos lá, gente, vamos conhecer esse bichinho, pega para a gente, Abinete, por favor, deixa eu tirar minha caneca daqui, porque nem quero encostar. Esse aqui está morto há quanto tempo? Esse aqui está morto, ele foi capturado... Pode pôr na minha mão? Claro que pode. Ai, pera, calma, devagar. Devagar, o ferrãozinho está aqui, né? Tira esse ferrão de longe. Então, aqui está o bichinho. Ele foi capturado essa semana, ele está preservado no álcool. Nossa, semana, então ele não está morto há muito tempo. Então, aqui a gente vê... Dá para mostrar? Quer que eu vou mais perto aí da câmera? Quer? Então, deixa eu ir ali, Abinete, para ir mais perto ali, que eu quero mostrar bem esse... Vamos mostrar o bichinho, né? Porque isso é importante para as pessoas conhecerem, né? Tá bom? Me fala aí. Então, está aqui o animal, esse aqui é um animal adulto, tá? O interessante dessa espécie é que todos os exemplares, todos os indivíduos são fêmeas, não é? Então, ele não precisa de macho para poder se reproduzir. Eu não acredito. Se reproduz sozinho. Então, um animal desse daqui tem a capacidade de, em um ano de vida, ele vive até quatro anos, e todos os anos ele pode gerar até 40 descendentes. Então, é uma grande quantidade. Se todas são fêmeas, todas geram 40, 40, 40. E aí, essas 40 filhas também irão, por sua vez, gerar os seus filhotes e assim por diante. Por isso que essa característica dessa espécie proporciona com que ela tenha grande sucesso para colonizar ambientes novos, especialmente aí o ambiente urbano, onde ela encontra os locais para se esconder e a sua fonte de alimento, né? Que são principalmente insetos, particularmente aí as baratas, né? Olha só, gente. Na pontinha aqui, nós temos o ferrão na pontinha da cauda, tá? Esse ferrão, ele não se solta caso o escorpião, ele pique, tá? Aqui na frente, você percebe aqui que um animal, ele tem diversas perninhas, tá? O escorpião, ele é parente das aranhas, tá? Então, por isso essa grande quantidade de perninhas. E você tem aqui, então, na parte da frente, a boca e essas pinças que ele utiliza aí para se alimentar, depois que ela mata a sua presa, que são os insetos, então ela vai cortando e se alimentando, ok? Então, esse animal, ele pode, ele tem o hábito noturno, durante o dia ele permanece escondido, né? Em locais escuros, locais úmidos. E à noite ela sai aí, então, para procurar o seu alimento. E, novamente, então, se escondendo. E é no momento que você acaba pressionando esse animal contra o corpo que vai, então, aconteceu o acidente, né? Muito bem, vamos voltar para lá que eu estou com aflição. É, tem que ficar aqui, ficar dura assim. Então, você viu só, né, Dona Maria, seu João, olhou bem o bichinho? É esse aqui que a gente tem que tomar cuidado o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, em todos os lugares, tá? Porque, realmente, ele está na nossa região. Você de Aracatuba, você de toda essa região de Aracatuba, é ele que você tem que observar no seu quintal aí, tá bom? É esse aqui que é o perigoso. Não é o preto, não é o azul, não é o roxo, é esse amarelinho, né? É esse amarelo aqui, tá? Muito bem. E no próximo bloco, a gente vai falar onde ele fica, tá? E quais são os cuidados que você deve tomar caso haja uma picada aí, tá bom? E, olha, eu quero também mostrar todas as fotos aí que eu quero te falar o seguinte. Eu vou te mostrar umas fotos que você vai me ajudar. A gente vai ficar procurando junto, Abner. Ó, daqui a pouco, no próximo bloco, eu vou mostrar essas fotos junto com você. Difícil de encontrar o escorpião, viu? Vamos para o rápido intervalo e a gente volta já já. Ai, tchau. Já voltei e olha só que bacana, gente. Se você pudesse escolher entre ter uma semana ou um mês de férias, o que você escolheria? Um mês, não é? Algumas escolhas na vida da gente são óbvias. Como escolher a nova oferta do Oi Livre? Você tem 2,5 giga de internet e 450 minutos para qualquer operadora no Brasil usando o 31. E pode usar o mês inteiro. Tudo isso que eu te falei por apenas 14 reais. E não é uma semana, é o mês todo. Você nunca teve tanto por tão pouco. E ainda pode trocar minutos por internet e internet por minutos sempre que você precisar. É só você usar o aplicativo Minha Oi. E tem mais. Se você não usar tudo, você pode acumular para usar depois. Basta você fazer uma nova recarga no término da validade da oferta. Não tem como você errar na escolha do seu pré. É óbvio que você vai escolher o Oi Livre. Saiba mais acessando oi.com.br barra pré-pago, ok? Então, aproveite. Agora, vamos dar uma olhadinha onde são os lugares preferidos desse escorpião Abner, por gentileza. Ele tem um hábito noturno, correto? Sim, sim. Então, de dia ele não costuma circular muito. De dia ele não costuma andar demais. Ele fica escondido. Ele fica escondido, exatamente. Mas, ó, estamos olhando aqui para uma situação bem característica, né? Certo. Quem tem isso aqui no quintal pode ir lá fazer uma faxina. Exatamente, porque aqui é um ambiente, né? Madeira acumulada. Você vai ter umidade aqui por baixo. Você vai ter locais escuros. E aqui é o local que ele gosta de ficar. Ele fica escondidinho aqui, enroladinho. Só esperando, então, anoitecer para poder, então, sair, circular e procurar o seu alimento. Então, vamos lá, gente. Mais um grande motivo para você não deixar aí nada de resto de entulho, tijolo dentro do seu quintal, tá? Pode passar a foto. Olha ele aí, gente. Ele fica apertadinho. Escondidinho, exatamente. Aqui, tá vendo? Ele tá enroladinho, encolhidinho. Olha. Aqui, né? Durante o dia. Que perigo. Foi removido aí, então, possivelmente uma cobertura que estava aqui por cima deles, né? E eles, então, esse aqui já tá se tornando... Já tá atento a essa movimentação, né? Então, muito cuidado quando encontrar esse animal. Nunca tente capturar, recolher esse animal com a sua mão, né? Sempre utilize objetos, né? Pra matar, pra recolher. Porque nunca tente manuseá-los com a sua mão, sem nenhum tipo de proteção, pra exatamente evitar os acidentes, né? Meu Deus. Olha lá, olha lá. Folhagem, assim, ó. No canto do quintal. Muito acúmulo de coisa. Ele também gosta, assim? Folhagem. Você percebe que você tem aqui... Lixo. Lixo jogado. Então, onde você tem esse local aqui, você tem o quê? A proliferação de insetos. E como já dissemos, os insetos, particularmente as baratas, é a principal fonte de alimento dos escorpiões. Então, um ambiente como esse, com folhagem, com descarte irregular de lixo domiciliar, aqui você tem, então, grande probabilidade de você encontrar esse animal, de você encontrar o escorpião. Ai, pisar, né? Pisar nele. Andar descalço, gente. Pelo amor de Deus. Exatamente. Um animal doméstico, um cachorro, tá andando por aqui, mexendo. Uma criança, ou até mesmo uma pessoa, mexendo nisso aqui, realmente aconteceu um acidente. Ok. Olha ele aí, entrando ali no... Tá escondido, né? Na fenda, metade... Exatamente. Então, fendas, buracos na parede, espelhos de tomadas, que você não tem aquela capinha de proteção. Esses são locais onde ele se esconde, tá vendo aí? Agora aqui, ó, encontre o escorpião. Pode pôr em tela cheia, por favor. Encontre o escorpião. Quantos escorpiões tem nessa foto, gente? Um, dois ou três? Quantos você tá vendo, Abri? Olha, eu já encontrei dois. Dois? Aqui. Um aqui, um aqui. Cadê esse? Eu acho que tem três. Não tô conseguindo encontrar. São dois, né? Mas lá na produção eu tinha achado três, viu? Tem três nessa foto. Tinha um, mas ela pra cima. Pra cá? É, eu acho que a foto foi redimensionada, mas agora eu tô vendo dois. Mas, gente, olha como é difícil encontrar. Olha a cor dele, né? Ele se camufla muito bem no ambiente, né? Muito, muito. Então, essa folha seca, essa folhagem caída, como nós mostramos na foto anterior. Ó, um aqui. Tá vendo aí, ó? Um aqui. Ó, o outro aqui. Ai, credo. Só de passar um aqui na foto, já dá aflição. Tá louco. Ah, demais, né? Tá vendo? Ah, olha ele aí, pronto. Ele tá aí, né? Olha, exatamente. No seu ambiente, andando, né? Muito provavelmente... Ele é rapidinho? Ele é rápido, quando ele se movimenta no ambiente, ele não é um animal lento. Então, aí tá aquela orientação de não tentar capturar esse animal com suas mãos, não tentar, né? Prendê-lo com objetos, com copo. Você encontrou o escorpião, você tenta capturá-lo com, pegar a distância, com objetos, né? Uma ponta de uma vassoura, você vai ter... Mata. Mata, mata o bicho. Mata o bicho. E depois disso você entra em contato com as autoridades sanitárias aí da sua cidade, né? Muito bem. Daqui a pouco a gente vai passar os telefones pra vocês, tá? Pode passar. E aí, mais uma vez, resto de entulho pra gente... Entulho, um ambiente desorganizado, né? Essa informação que não pode ter, gente. Não pode ter isso na sua casa, por motivo nenhum, tá? Acúmulo de água, adengue tá aí, chikungunya tá aí. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos tomar consciência de que cada um tem que fazer sua parte, tá? Isso aí não adianta, depende só da gente. Não precisa de prefeitura, não precisa de ninguém ficar fazendo nada. Isso aí é cada um dentro da sua casa, dentro do seu quintal. Porque, ó, isso aqui não é o seu vizinho que você vai prejudicar, não, viu? É quem tá dentro da sua casa. É seu filho, é seu neto, é o seu cachorro, é a sua avó, é o seu vô. Porque picô pode morrer sim. É isso que a gente vai falar agora, tá? O que é que tem que fazer esse picô? Os cuidados, gente. Tem algum telão aqui, olha, dizendo... Em caso de picada de escorpião, os primeiros socorros são... Lavar o local da picada com água e sabão, ok? Manter o local da picada voltado para cima. Como assim? Picô a sua mão, por exemplo. É pra evitar mesmo a circulação, né? Mantenho alto. Você evitar a circulação desse veneno, não é? A próxima orientação, ela é fundamental. Então, nunca você cortar, furar, tentar extrair o veneno, sugando, de maneira nenhuma, né? Não fazer também toniquetes. Você prender a circulação do sangue naquela área onde foi picada. Porque ali pode prejudicar aquele membro, né? Então, e imediatamente procurar o atendimento médico. Certo. Especialmente, particularmente, crianças e idosos. Certo. Você deve sempre, imediatamente, procurar o atendimento médico. Uma coisa que o Abner falou, a hora que ele chegou aqui no estúdio, que... Não tô querendo criar pânico, não. Não quero criar pânico, não. Não precisa de pânico. Eu acho que não é essa a situação. Mas o que precisa é a gente ficar esperto. Porque é o seguinte. Muitas vezes você pode levar essa picada e você não vê se é um escorpião. Muitas vezes você pode ver, muitas vezes você pode não ver. Ai, picou. Primeiro. Sentir a picada é dolorida. A picada é bem dolorida. A picada é dolorida. Então, quer dizer, picou. Você vai sentir que aconteceu alguma coisa ali, né? Não vai ficar pensando o que vai fazer. Não vai ficar lá. Ai, picou aqui. Ai, nossa, picou. Ai, não deve ser nada, não. Acho que é uma abelha. Acho que é um marimbondo. Acho que... Gente, não pensa. Não pensa. Vai fazer tudo isso aqui? Quer fazer? Faz. Mas não vai demorar uma hora para fazer tudo isso daqui. Não vai ficar lá, né, Abri? Não vai ficar lá esperando. Lavando, lavando em sabão lá meia hora. Para ver o resultado da situação. Você teve o encontro com um animal peçonhento. Você não visualizou exatamente o que foi que te picou. Procure atendimento médico. Vai. Vaza rapidinho para o hospital. Vai lá, vai lá. E ó, a gente vai passar agora aqui para você os telefones das ouvidorias, né? Vamos sentar ali, Abri, para despedir de você. Está aqui passando os telefones das vigilâncias sanitárias de Rio Preto, de Arassatuba, de Presidente Prudente. Telefone para as vigilâncias. Da sua cidade também tem, com certeza, uma vigilância sanitária, tá? Então, por favor, entre em contato. Se você encontrar aí escorpião na sua casa, se você ficou sabendo de algum escorpião, ou se você tem, levou uma picada, alguma coisa assim, ou conhece alguém que está precisando de qualquer auxílio, né? Ou se você até sabe de uma casa que está cheia de entulho lá e pode ser também um lugar que tenha, pode ligar para eles que com certeza você vai ter. Essa ajuda é o melhor jeito de você controlar isso daí e ajudar o outro, né? Abri, obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço mais essa oportunidade. Foi excelente, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, tá? E olha, gente, agora eu quero falar com você de SPCAP, porque está bombando, viu? É prêmio que não acaba mais. Arassatuba, Presidente Prudente, toda a região. Dá uma olhada no primeiro prêmio, R$ 5 mil. No segundo prêmio, R$ 10 mil. Terceiro prêmio, R$ 15 mil. E no quarto prêmio, R$ 150 mil para você. Tem também os giros da sorte. Eles continuam com 10 chances de você ganhar R$ 1 mil para cada ganhador, hein? Comprando esse certificado de contribuição, ele custa só R$ 10 mil e você concorre a tudo isso. Ainda ajudando a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio acontece dia 1º, ao vivasso, aqui no SBT Interior, tá? Então aproveite. E, gente, ainda hoje ela já está aqui e daqui a pouco vai dar dicas sensacionais para a gente organizar os nossos sapatos. Tudo bom, Paula Levy? Seja muito bem-vinda. Tudo, Mila. Obrigada. Já, já eu vou dar dicas de organização de sapatos e otimização de espaços no armário. Importantíssimo, viu? Então não saia daí que daqui a pouquinho a gente já volta. Meio dia 50, já voltei. Agora eu vou ler o seu WhatsApp. Olha só. Mira, olha o que achamos aqui em casa hoje. O Lucas de Rinópolis mandou foto do escorpião. Ele que falou que acha 1 a 2 aqui por semana. É, Lucas, tem que ligar na Vigilância Sanitária aí de Rinópolis, viu? Eles vão aí na sua casa para ver. Às vezes tem aí, sei lá, eles estão proliferando em algum cantinho que vocês não acharam. Importante, viu? Muita gente achou. Olha, o João Batista também de Guararapes. Mira, encontrei esses escorpiões. Também mandou foto. Até estou arrepiada aqui. Boa tarde, Mira. Olha, minha casa volta e meia aparece escorpião. Olha, e picou um piriquitinho deles, gente, de 5 anos. Olha que dó, gente. É a Mônica de Arassatuba. Pois é, viu? Que dó. Olá, Mira. Boa tarde. Ela perguntou se cal de construção afasta. Se é verdade. O Abner não está mais aqui, mas eu vou perguntar para ele e a gente responde para você, tá? Mira, boa tarde. É verdade que quando o escorpião se sente coagido, ele se mata com o próprio veneno? É sim, Graciele. O Abner falou para mim isso hoje. Eu também já ouvi, tá? E eu quero mandar um beijo da Rayana e da Ana Júlia de Penápolis. Adoram o programa. Um beijo para todo mundo que participou aqui comigo, viu? E um beijo também para você que mora em Arassatuba, presidente prudente, toda a região. Eu vou repetir os prêmios do SPCAP que estão aqui comigo, que estão demais. O primeiro, 5 mil. O segundo, 10 mil. O terceiro, 15 mil. Gente, dinheirinho bom. Quarto prêmio, 150 mil. Tem os giros da sorte, que são 10 chances de você ganhar 10 prêmios de mil reais. E comprando esse certificado de contribuição para você concorrer a tudo isso. Olha que legal, ele custa só 10 reais, gente. E você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio é ao vivasso dia 1º de outubro aqui no SBT Interior. Então, aproveite, tá? E olha, eu tenho uma notícia bombástica para você. Vocês viram que legal, gente? Será lançado aqui no Brasil um app de mensagens que, olha, vai explodir. Ele se chama WhatsApp. WhatsApp. É isso aí, gente. Vai dar o que falar, viu? E, ou melhor, vai dar o que escrever, né? WhatsApp logo, logo aqui nos nossos celulares. Eu acho que vai acabar com esse negócio de ligação telefônica. Eu gosto muito, né, de apps novos. Então, WhatsApp logo, logo essa semana aí eu acho que já está liberado aqui no Brasil. Vamos ver se vai pegar, né, o WhatsApp. Será? Você gosta de app? Vamos ver se vai ser legal, né? Bom, agora eu quero falar com a Paula Levy. Ela está aqui comigo e vai ensinar como é que a gente vai organizar sapatos. É? Será que o seu sapato está bagunçado aí na sua sapateira? Ai, Paula, é tão difícil organizar sapato. Ai, um pouquinho. Tudo bom, amor? Tudo bem? Obrigada por ter vindo. Obrigada a você, Mirna. Seu canal está demais, hein? Ai, que bom, né? Que delícia. Obrigada. Parabéns. E aí, hein? Que dica que você trouxe? Eu queria tirar algumas dúvidas que as pessoas têm com relação à organização de sapatos, as centopeias de plantão. Aquelas pessoas que têm sapatos demais, acumulam demais. Primeira regrinha, descarte. O descarte, gente, não é jogar fora os sapatos, né? É você fazer uma doação dos sapatos para quem precisa, né? Vai acumulando, não usa, né? Fica lá jogando. Passou de um ano, não usou, tchau. Tchau. Muito bem. Você comprou um sapato, você tira um do close, do guarda-roupa. Boa. Então, assim, você faz uma troca. Comprou dois, tira dois. Boa. Porque você vai otimizando espaços. Vamos doar, né, gente? Então, assim, é bom também doar, né? É. Outra dica bacana que eu dou, que as pessoas não gostam muito, é não guarde os sapatos em caixas. Vão brigar comigo. Ah, eu não consigo. Eu acho que pega muito espaço. Porque, além de... É, sim. Eu gostaria de ter espaço para guardar nas caixas, mas não tá. Não, é muito bonito e tal, mas prático e funcional não é. Então, assim, o que a gente faz? Para o dia a dia da gente, ainda mais com essa vida corrida, tirem todos os sapatos das caixas. E daí? Vocês vão ver o que ganha de espaço dentro do guarda-roupa. Fica lindo, mas você falou, fica lindo, mas não dá. Não. Inclusive, porque tem gente que coloca... Quando tem tempo, elas colocam foto do sapato na caixa. Então, assim, caixa, joga fora. Ok. Tchau, caixa. Outra coisa. Tchau, tchau. Que também as pessoas não gostam muito que eu fale. As embalagens. Podem ser saquinhos bonitinhos, todos cheios de frufru e tal. O que que acontece? Isso daqui te atrapalha na hora de você pegar o sapato. Tem uns até que são transparentes, que ajudam um pouco você ver o que tem dentro, mas também não é legal. Mas mesmo assim, você na tua correria do dia a dia, hoje em dia todo mundo, o que que a gente vai organizar é praticidade, visibilidade. Sim. Você tem que enxergar, porque assim, aquilo que você não enxerga, você não usa. Verdade. Então, tudo tem que estar visível, fácil, e o que você usa no dia a dia está à frente. O que você usa pra festas, ocasiões especiais, atrás. Então, esse também não? Esse também não. Então, tchau. A não ser, por exemplo, sapatos que tenham aplicações especiais, que você não usa no dia, todos os dias. Como esse, por exemplo. Isso. Daria pra você colocar... Porque se eu puser um outro em cima aqui, vai estragar. Pode estragar. Então, nesse caso, eu posso colocar, porque é um sapato, por exemplo, que eu não use todos os dias. Certo. Porque pra todos os dias, é o que eu falei, sem o saquinho, tá? Ok. E assim... Então, como é que eu faço? Você não pode pôr na caixa? Você não pode pôr no saquinho? Você ganha espaços. Como que eu vou guardar? Você ganha porque você pode guardar um do lado do outro. Pessoal, não fiquem preocupados, quem não tem um closet maravilhoso, porque a gente pode colocar numa sapateira, a gente pode improvisar armários, inclusive, daqueles antigos, né? Dar uma cara nova nele e você, de repente, mudar tudo isso e colocar só os sapatos. Outra dica também, não coloque sapatos junto com as roupas. Porque tem odores nos sapatos e acabam pegando nas roupas. Outra dica com relação ao escorpião também. Olha lá, gente. Que a gente tem uma bota aqui. Aí é. A bota é difícil. Toda vez que a gente usar um sapato, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando você tira o sapato é não colocar direto no guarda-roupa. Ai, o escorpião! Deus me livre. Não fale nisso. Então, assim, o que é... Fica úmido o sapato. Geralmente, a gente tem que deixar pra fora, pra ele secar, pra colocar dentro do guarda-roupa. Porque, assim, a umidade é que atrai o escorpião. E bater também. Vai colocar a bota, ó? Principalmente bater. E outra, né? Não vai fazer aquele negócio assim, ai, deixa eu ver se tem um escorpião. É. Ai, tem! Não, né, gente? Não vai enfiar a mão pra ver se tem um escorpião. Bate a bota, ver direitinho, né? Pra depois... Por isso que é bom também não colocar em caixa, porque as pessoas também colocam muito botas em caixa. Ai, eu vou usar só no inverno, então eu vou colocar nas caixas. E, Paula, tem gente que guarda assim e tem gente que guarda assim? O que você acha? Ó, o correto mesmo é ele de frente pra você. Então, por exemplo, você tá aqui, ele tem que ficar de frente pra você. A ordenação seria de rasteirinha, chinelinhos, ela vem vindo numa evolução. Certo. Né? Vou botar o tênis pra cá. Então, de frente pra mim? De frente pra... A ponta de frente pra você, aqui, ó. Então, o pessoal que tá lá em casa, então vamos virar de assim. Pra lá, isso. Então, assim, pra você enxergar a frente do sapato. Isso. Assim. Sempre a frente. Nunca assim. Não, tem gente que põe assim pra ficar bonito. Isso. O negócio não é ficar bonito, você não tá pondo na revista. É prático e funcional. Certo. Então, a gente coloca dessa forma... Sempre de frente. De frente, tá? Os chinelos a gente pode colocar assim. Ó, legal. Né? Porque aí você otimiza o espaço. Quer dizer, sem embalagem, sem nada, você tá ganhando espaço. Então, a melhor coisa é deixar ele soltinho mesmo. A melhor coisa a fazer é isso mesmo. Tá. Outra dica. É bom a gente deixar sempre um cestinho, né? Com um paninho pra dar um lustro no sapato. Uma escovinha. Esse aqui é um produto super bom, aquele lustro sapato. Você jogou, passou um paninho e pronto. Tá limpo. Olha lá. E brilhante. Aí, tá vendo? Ó. Esse aqui é um sapato spray. Isso. E esse daqui é pra colocar em sapatos. É. Não, é porque você coloca pra não deformar o sapato. Ah, tá. Aquele outro, tá. Então, assim, hoje no mercado tem N soluções... Exatamente. Pra você cuidar do seu sapato. Cuide muito bem do couro. O couro do sapato, gente, quando você passa um ano, você vai ver que ele tá craquelando. Uma bota dessa, por exemplo. Se você não passar nenhum produto, ela vai estragar todinha. O que que eu indico? Quando você não tem o produto adequado, pega o seu condicionador de cabelo, dá uma passadinha aqui. Opa! Porque é ou condicionador ou hidratante. Dica-se de palo além de gente. Hidratante também de couro corporal. Porque já tá hidratando o couro. O mesmo você pode usar no teu casaco de couro. Então, assim, o importante é você não descudar. Tem um sapato carésimo, super bonito, cuide do sapato. Porque daqui um ano, dois anos, ele vai estar estragado do mesmo jeito. Se você não tivesse cuidado. Muito bem. Então, deixando ele soltinho assim é a melhor maneira mesmo, Paula. É, porque aí você fica visível. Faz sentido. Se você vedar ele, como que você vai vedar, né, pro escorpião não entrar? Não tem como, né? Não. Se você puser numa caixa, num saquinho, você causa risco dele ter entrado do mesmo maneira. Sim, com certeza. E pior ainda, né? Paula, obrigada, viu, querida, por você ter vindo. Obrigada a você. Adorei. Adorei também. Venho mais vezes. Venho sim, pode deixar. Agora você vai ficar aqui junto comigo pra passar o nome de quem ganhou a linda caneca. É, a frase correta é, mira sua linda. Olha que puxação de saco, né? Ai, que linda, que puxação de saco, né? Puxação de saco. E os ganhadores, parabéns pra Regiane Pereira de Souza, de Votuporanga e Ana Paula Monteiro de Lima Mendes, de Arassatuba. Um beijo pra vocês duas, a produção vai entrar em contato com vocês, tá? Então já vai escolhendo a foto que vocês querem colocar aí na caneca e vocês vão receber a caneca aí na casa de vocês. Presente do SBT e você, pelo carinho e pela audiência firme em todos os blocos. Fizeram tudo bonitinho e mandaram a frase correta. Parabéns, tá bom? Vamos receber direitinho. Então agora todo mundo aprendeu como é que se livra do escorpião, né Paula? Com certeza, né? Todo mundo aprendeu como é que organiza os sapatos direitinho. Vamos ficar de olho aberto, gente, o tempo todo, tá bom? Vamos limpar o quintal, vamos fazer tudo direitinho pra deixar esse bicho peçonhento bem longe da gente. Eu tô louca lá pra lavar a mão, que aflição pegar aquele negócio na mão. Meu Deus do céu. E vamos ficar de olho nos sapatos, principalmente, gente, nos sapatos das crianças e nos sapatos dos vovôs e das vovós, né? Vovô e vovó usam muita sapatilha, muita coisinha baixinha assim, ó. Deus me livre, né gente? Deus me livre ter um escorpião aí no sapato da vovó. E a gente nunca acha que vai acontecer na casa da gente, né? Nunca acha. Mas vocês viram aí, vários telespectadores já mandaram WhatsApp pra mim que encontraram nas casas. Então, vamos lá, vamos tomar cuidado, tá? Fique com Deus, se cuide. Uma ótima tarde e amanhã é sexta-feira. Coisa boa. Amanhã eu tô aqui, a partir do meio de 15, esperando por você com um programa bem legal, tá bom? Beijo, fica com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho